O que vai largar bem na Copa do Mundo FIFA é a estreia das seleções na fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusail Mistério pra bola rolar imperdível. A balada tá na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Mistério aqui no Catar. Vamos pro jogo. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos. Vem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja. Não saia daí. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. E acho que a gente tem tudo pra ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. Fala, Villani. E aí, eu adoro esse clima. Fala, Villani. E aí, eu adoro esse clima. Fala, Villani. E aí, eu adoro esse clima de Copa do Mundo. Está aí o elenco da Argentina para o jogo. No gol, Emiliano Martínez. Cristian Romero está pronto para jogar, como Otamendi no miolo da zaga. Messi será titular. Conde Maria, um de cada lado. E ainda tem Lautaro comandando o ataque. Caioba, quase, quase, quase. E a Argentina levou o tricampeonato mundial na nossa casa. E aquela bola do Higuaín? Que final apertada, amigo. Nossa, se entra. Foi um a zero para a Alemanha. O gol do Mário Gantzi saiu no segundo tempo da prorrogação. Quase sai um outro maracanaço. Do outro lado, time também escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo. Total, para garantir o controle do meio de campo e, com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, a fase de grupos. Sobra campo pelo lado. Por um gol! Finalizou mal. A bola saiu alta demais. Preciso para acordar o passe. Vem com a bola no pé. Que chance! Gol! De largada, 1 a 0! Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Recomeça o jogo. E a Argentina atrás do placar. Vantagem, segue com a Argentina. Recuperação da bola, eles têm a posse. De Maria. Lautaro recebe. Liso escapa da marcação, vai avançando. Direto para o gol! 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 Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Foi falta, mas tem vantagem, a bola não para. Liso escapa da marcação. Tentou uma afastada, bola cruzada e volta em perigo. Emiliano Martínez fica com ela. Carrega no ataque, tem opção. Vai para o gol, é... Bateu de longe! Bola fácil para o Martínez. Sobra campo, lateral está livre. Manda direto! De novo na trave! Subiu a bandeira! Central do apito na Dini Bas... Ih, rapaz! Estamos no FIFA, Caioba! Quero te ouvir! Lance difícil, complicado. Mas está certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. Lautaro Martínez. Desarma! Só na bola! É falta e é falta duro, ele exagero. A juíza chega firme e mostra. Amarelo. Cartão justo, passou do ponto. Para no goleiro! Ela vinha de longe, esperto no lance. Lautaro, Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Arriscou, bateu! Bloqueia a finalização. De Maria! Inacreditável uma defesa! E a tecnologia prova. Não foi gol, Caio Ribeiro. Milani, eu achei que essa bola tinha ficado mesmo longe da linha. Mas é bom ter a tecnologia para garantir que não haja erro. De Maria com ela! Conduz a bola para o ataque. Arrisca que dá! Mata o ataque, afasta o perigo! Liso passar no sabonete do menino. Direto para o goleiro sem susto. Lo Celso. Lo Celso. Enfia a bola, bota para correr. Corta a zaga, mata o ataque. De Maria. É para voltar para o jogo! Recuou! Defesa tranquila na cara do gol. Caio, que isso! É bem ruim quando você perde um gol desses de tão perto assim, Milani. Mas acontece. Olha o gol! Gol! De novo! Quem faz gol, beija na noite. Alô! Alê Oliveira! São três de vantagem! Olha o goleiro mal posicionado. Ele viu e não titubeou. Mandou para o gol. Caiu! Deixou o gol aberto, Vilani. A verdade é que ele facilitou a vida do adversário. O primeiro tempo, avasalador placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Vantagem, segue com a Argentina. Recebe o Nocelso. Vem, fala para o gol! A marcação bloqueia. Faltou atenção. Perdeu a posse. Recebe o Nocelso. De Maria com ela. Nocelso. Olha só a defesa dele. Vantagem! O-O-chéu torta para o golfin Em! Em! U-E! Tba na vida! Em! 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 ee! Em! O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Está ligado, né meu filho? Interceptou bem o passe. Messi recebe. Tome pressão, corta o passe e segue no ataque. Defende sem muitos problemas. De opção, no biolo. Afasta o cruzamento, o lanceira perigoso. Nicolás Otamendi. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Esse é Rodrigo Depou. Tarnelo goleiro para defender. Cobrou na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. De muito perto, o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Caio, Caio, até gênio. Tem dia ruim. Leonel Messi, muito aquém em campo. Bem que eu estava achando ele muito parado. Vilani, está ajudando muito pouco no ataque. Não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer, um pouco mais. Sobra campo pelo lado. Por um gol. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Dividida limpa. Vem com a bola. Se quiser, passa. Carrega sozinho. Quero ver. Mete o goleiro. Gol. É para o outro lado, meu filho. Contra a própria meta. Ele se atrapalha e faz gol contra. Esse é aquele gol acidente de trabalho. Mas é gol. Acontece, Vilani. Às vezes você vai meio errado na bola e acaba botando para dentro. Tem que esquecer e voltar para o jogo. Gol. E o placar só aumenta. Que isso? Está 4 a 0. Lautaro. Vai, pega e faz a defesa. Pegou! Firme, desta vez, sem rebote. E... Perde a bola. A bola sai em arremesso para a Argentina. Avança com opção por ali. É agora! Defende o goleiro. De Maria. Lo Celso. Para mandar para o gol. Atento no lance. Faz a defesa. Defendeu. E a bola está viva. Livre. Na cara do gol. Pega o goleiro. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Vai descendo para o ataque. Dividiu na área para ficar com ela. Paredes. Chegamos a marca de 15 minutos. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Liso passar um sabonete no menino. É agora! Vai bem o goleiro. Defende. 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 Laotaro. Metida de bola em profundidade. Mergulha para defender. Boa defesa. Sobe a placa. Tem alteração. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Nada. Apitou. E é pênalti. Pelo jeito. Fica só na penalidade. Quero te ouvir, Caioba. Eu concordo. A falta na área foi clara. Mas um cartão já seria um pouco de exagero. Gol! Pênalti bem batido. É pênalti na casinha ele faz. Gol! Saltou para um lado. A bola foi para o outro. Ou seja, gol. Nem saiu na foto. 4 a 1 do placar bola em jogo. No 10. Lionel Messi. Lautaro. Lo Celso. Messi. Lautaro Martínez. Chega bem para roubar. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Lautaro. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Rodrigo Depou. Messi. Bate a marcação. O ET. Mas tem cobertura atenta para acabar com o perigo. Ele carrega com opção para o passe. De bala com ela. De bala. Olha o gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. O goleirão mostra serviço. Pega o goleiro. Messi bateu o escanteio. Messi bateu o escanteio. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. E a jogada não rende. Sem perigo. Para arriscar. Para fazer. Defendeu. Estava esperto. rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Paulo de bala. Paulo de bala. Lautaro Martínez. Para mandar para o gol. Gol. No finalzinho. Para dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Deixaram carregar. E ele foi. 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 Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. O golaço. Mas a marcação deu mole. Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. Não podia dar essa liberdade para ele. Não podia dar essa liberdade para ele. their nome e yoga também. É척 pra vocês. Oh, meu Deus. Vai deixar aqui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti O jogo está parado, subiu a placa. Recomeça o jogo, 4 a 2. Se quiser pode descer pelo lado. Atravessa a marcação. Olha isso, olha o gol. Chegou chegando para afastar o perigo. Arbitragem pede mais 3 minutos. O goleiro erra, bola interceptada. Pega o goleiro, põe uma defesa. Preferiu a bola curta. É falta e é falta dura, ele exagero. Sai o amarelo pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. Merecido. 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 E a juíza pita, fim de jogo, os visitantes levam a melhor. Que surpresa, Vilani, chegaram até aqui comendo pelas beiradas e conseguiram passar mais uma vez, diferentemente do que muita gente esperava. Não dá pra dizer que não foi merecido, foi sim. Caio, Caio, manda ele pro Fantástico Caio. Eu acho que ele tá saindo de campo satisfeito sim, Vilani. Conseguiu marcar o gol dele, meteu bola na trave e o time ganhou o jogo. No geral, foi uma boa atuação.